Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital E aí viciados, beleza? Aqui quem tá falando é o Mercena com mais um vídeo pra vocês E nesse vídeo eu irei ensinar o novo método Glitch do Guia no Infinito na atualização 1.17 Método gringo E antes que venha algum otário pedir aqui crédito no meu vídeo Eu peço a gentileza que olhe na descrição e veja os dois links que eu deixei E veja há quanto tempo os gringos postaram esse método Então galera, compartilha, deixa o máximo de likes e favoritos possível Porque com certeza vai vir alguns haters dar dislike no meu vídeo E a primeira coisa que você vai ter que fazer é entrar numa sessão online E você vai precisar comprar algumas carinhas Então, no meu caso eu comprei 3, você pode comprar aí a garagem toda, beleza? Se você quiser E o que você vai fazer? Você vai depositar todo o seu dinheiro no banco Então, deposita todo o seu dinheiro no banco Pega o celular Vai aqui na internet Vai aparecer esse alerta, você vai confirmar E assim que você retornar pra sessão Rapidamente você vai entrar no carro do seu amigo O mais rápido possível Então galera, vai dar aquela bugada monstra E o carro vai aparecer aí dentro da garagem No lugar da carinha Então é bem simples galera Pra você repetir o glitch novamente É só você pegar a carinha E sair da garagem E fazer o mesmo esqueminha Colocar o carro do seu amigo novamente Em frente a sua garagem E repetir o todo o processo Então galera, não esqueça de compartilhar, beleza? E se você gostou Deixa seu gostei, seu favorito Compartilha lá no Facebook Pra ajudar o canal do Mercena Se você não for inscrito Se inscreva no canal Que o Mercena faz vídeos todos os dias Eu vou ficando por aqui Veja o vídeo até o final Porque eu vendo duas vezes o carro na sequência E até o próximo vídeo galera Tchau 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 Tchau